Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Um estudo recente, realizado na Faculdade de Medicina da Universidade Washington em ST. Luiz, constatou que filhos de pessoas com demência, desenvolvem os mesmos sintomas mais cedo do que o normal. Dentre os principais fatores, estão o histórico familiar, doenças cardiovasculares, educação alimentar e diabetes. Ao todo, 164 pessoas participaram do projeto. Em um terço das pessoas que realizaram o teste, a presença da variação genética POE4, foi o fator determinante, para que os sintomas aparecessem em um período menor, do que em relação aos seus pais. Conforme Gregory Day, idealizador do estudo, além de ser importante, a identificação de quem terá demência, tentar descobrir o momento exato, em que a doença vai começar a aparecer, também foi essencial para o andamento do estudo. Day também afirma que a pesquisa foi iniciada para, primeiramente, procurar maneiras de adiar o aparecimento destes sintomas, já que, hoje em dia, não há condições suficientes, para modificar os genes, de quem sofre com esse distúrbio. Porém, a compreensão de como a demência progrede dentro de casa indivíduo, e em qual idade, é essencial para a criação de novos tratamentos o quanto antes. Fonte Pichabai barra Tumizu O que foi concluído? Relacionando os dados coletados com informações obtidas através de amigos e outros familiares, foi possível estabelecer um parâmetro, de quando a doença começa a se manifestar. Em casos de pessoas, que possuíam apenas um dos pais com demência, O período médio é de 6 anos, e um mês antes, já quando os dois pais apresentavam o distúrbio, e o tempo é de 13 anos. A doença que está mais ligada à demência, sem sombra de dúvidas, é o Alzheimer, cujo número de pessoas portadoras desta síndrome está em cerca de 5,8 milhões. A estimativa é que de 10% até 15% das crianças, filhas de pacientes de Alzheimer, desenvolvam o sintoma. O estudo está disponível em JAMA Network Open, e teve o apoio do Instituto Nacional de Envelhecimento e Institutos Nacionais de Saúde. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.